Não se preocupe com o custo de esta cruzada. A sucubus. Chegou. Agora eu posso me livrar do bufão para colocar ela. Como é que eu me livro dele? Como é que eu me livro do bufão, gente? Aqui. Adeus, meu querido. Aqui só temos espaço para classes diferentes. Ninguém é uma conquista para mandar o cara embora, velho. É, a gente tem a prostituta e a sucubus. Que é tipo a prostituta com poder, sabe? Cara, ela vem com todas as skills liberadas. Ok. Não vou reclamar. Ela pode usar tudo. Tá, vamos tirar o estresse da galera aqui agora, né? Saiu triste aqui, velho. Isso não é religioso, eu acho, né? Sei lá. Salão de jogos, vai para o salão de jogos. Abadia, vai essa daqui. Vai meditar. Sim, elas transformam, eu vi nas fotos. Ai tem você que está extremamente zoado aqui, velho. Será que você vai ficar de boa na igreja? É, vai fazer flagelação. É uma coisa que você gosta, né, Gael? Você gosta de sentir dor, então vai sentir dor. Vai sentir dor. Carachado da porra, velho. O que chegou aqui? Agora chegou o Rift Watcher, que é aquela... Os abes watchers, né? Do Dark Souls 3. Tá aqui ele. Ladra da cova, que eu acho que deve ser do jogo base. É, aparentemente. Outro leproso, outro ocultista e uma antiquária. A gente pode aumentar o tamanho da carroça para chamar mais gente. É, eu aumento para 24. Ah, deixa ele lá flagelando, velho. Nem ligo, velho. Pô, eu quero pegar o Rift Watcher, se bem que o Rift Watcher não está level 1, né? Os dois que eu queria pegar aqui, que é diferente, estão level 0, velho. Ah, mas eu vou pegar ele. Eu adoro os abes watchers, vocês sabem. Agora essa da cova aqui... Eu acho que eu vou pegar não, velho. Vou pegar só esse level 0 mesmo, porque eu tenho 2 level 0 para upar agora. Tá, feriu. Ah é, antes de mais nada, minha filha. Eu preciso urgentemente ver essas outras skills, porque, cara, essa Heart of Gold é uma coisa realmente horrível. realmente terrível. Deixa eu ver aqui, guilda... Essa aqui eu achei muito boa, porque ela dá sangramento de dois alvos, só que ela pulou para trás, né? Que não é um problema, mas se ela tivesse uma skill para avançar, aí seria melhor. Esse aqui é muito bom para substituir uma das skills, que dá revide. E o beijo da morte marca o alvo e dá penalidade para o cara. Esse aqui também parece interessante, hein? E ela avança uma posição. Aumenta a cura recebida... E ganha esquiva. Nossa, vou pegar esse aqui. Vou pegar o Hands Off. É... Tá, como eu não vou mandar sair em lugar nenhum, não vou upar nada. Tira essa daqui. Tira essa daqui. Pega essa. Pega essa. Pega essa. Eu sei que eu tirei a Distress ali, mas, meu... É complicado essa Distress. Ele tira a skill das pessoas, deixa o cara marcado, em guarda, é foda. É uma apesaridade muito grande para só tirar oito Distress. É, mas o Abyss Watchers também é bom nesse cura, velho. Se eu não me engano. Ah, não. Ah, não. Eu estou com vinte para o Dark Wraith, eu acho. Mas eu gostei que ele tem essa dagger aqui da Sangramento e Bleeding, velho. Isso aqui é muito bom, velho. É isso. Que isso? Vichel's Poison. Não. O Rift Washers, inclusive eu tenho item para ele. Eu peguei item para ele. Aqui, ó. Porque pelo que eu entendi disso aqui, toda vez que acaba uma batalha, ele se cura. Aí eu tenho mais pra quem? Tem isso aqui de reduzir a aumentação de aturbamento Infernal, bufão A prostituta, bufó suportes Pode ser Só sei que é difícil Labirintos média 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 Média, média Pensei lá na fazenda de novo Passar um pouquinho de estresse Pô, 5 mil aqui Das colmeias de dinheiro Claymonds, essa classe que passou Mas tava level zero, então não compensava Novamente tubarão Cometo caiu nesse local Mestre dos cães Chance de habilidade de aturbamento Atiradora Habilidade de cura Tem habilidade de cura com ela? Tem uma habilidade de cura, mas eu não peguei Incompensa na verdade Claymonds de novo Nossa, não dá pra passar uma semana sem fazer nada não Eu não tô gostando das recompensas Eu acho que eu vou nesse aqui do Vicious Poison Só que ele aumenta a quantidade de dano que eu acho do de veneno, que é Blight Acho que é Blight E ele vai tirar os 50% da adoração Pode apagar a essência da peste Só tem remédia, mano Tem essa curta aqui, né Tem a curta aqui braba Da fazenda Que a gente conseguiu fazer Só que 3 mil de gold só Eventos da cidade Silêncio das ruínas As abominações profanas que habitam a casa arruinada Transformaram objetos de luz em meios de veneração diabólica Purifique os altários com a essência consagrada E devolva a luz ao seu lugar Ative 3 altários corrompidos 4.500, cara É muito bom isso ali também, velho Abobinação Transformar Menos 40% de dano de estresse causado ao grupo Menos 40% de estresse de transformação Esse aqui é bom, hein Mas pra matar a bruxa Mas esse aqui é muito bom, velho Mas eu queria deixar a galera Mais outro grupo level 2 Pra não mandar o mesmo, né O que é esse frasco da Blast Flam? Por que eu tô atrás disso? Nem sei que tem esse Ah, velho, eu vou nesse aqui mesmo Vambora, fazenda Vou montar um grupo pra fazenda É... Vou mandar aqui Trau que eu quero ver em combate Porradeiro Então ele é linha 1 O Abyss Watchers Pra ganhar XP Vamos colocar ele Acho que pode ser posição 3, né Pode Tá, aí essa daqui A Sucubus Ela é Posição... Essa aqui é posição 2 Ela pode ser 4 Tem 4 skills de 4 De 4 posição Aqui, né É Proteja sua deusa Marca você e o alvo Força a guarda Pro inimigo Dá stun Harvest Reaper Sangramento Mas bem que eu posso Colocar você na posição 4 Também, né Posso Aí coloca ela na 3 Aí eu precisava de alguém que curasse Pra esse grupo aqui Ou a gente só dá porrada Mas nem tem acampamento aqui, velho Nem vai ter acampamento nessa região Essa aqui é a runa curta Ai, ai Quem é o mando de curandeira nessa brincadeira, velho? Ocultista É, ele até pode cair em posição 2 Não leves que usar artilharia abissal aqui Mas por mim tá de boa Bota fé Solar, você não cura não, né Só protege É uma PT muito doida Com 3 classes de mod Que a gente não testou ainda aí E o ocultista de suporte Mas eu vou com essa aqui mesmo Vamos lá Tá, essa daqui Eu lembro que é só ficar parada e bater, né Essa aqui Então a gente não precisa levar tocha Nesse quinto mesmo porque não tem Ficar sem o tempo inteiro Levar bandagem Essa daqui Essa daqui Chave Chaves não sei se vai precisar Mas eu vou levar 2 água benta Estocada do sacrifício Estocada do sacrifício Vou tentar dar 1 up nela Aí, 2 desse, 2 desse, 2 desse, 2 desse, 2 desse, 2 desse Mas eu peguei já, velho Tá, 2 chaves, 2 pás Vai dar ruim, certeza? Pensando desse jeito aí vai dar ruim, né, velho? Falaram isso aí da última vez também Lembro Só vamo, vambora Pensar muito a gente não vai O cara tinha sequecido novamente no ano e o Miller estava desesperado. Ele veio para mim, o cabelo se acolhado em fangas filhos, sepando de sujeito e manurra. Seja confortável no meu observatório, surrounded by telescópios e outros aparatos delicados, eu reconheci sua desfortunidade como uma oportunidade. Exato, só se vive uma vez, mano. Na verdade, várias vezes. Inclusive, tem um modo de revive. Quando você perder alguém em level alto, acima do level 2, tem chance de aparecer um evento para você tentar trazer o cara de volta à vida. O que no mundo tem magia, ocultismo e o caralho, para mim é super normal. Eu realmente não importo. E aí, cadê os bichos? Invada a barreira. A gente colocou algum item aqui na última vez? Não lembro. A gente tinha colocado algum item aqui? Eu gostei sim, Matheus. Esse jogo aqui é mó divertido. Ainda mais com mods. Porque sem mods, repete muito as classes. Eu gosto de variedade, montar as PT louca. Tem uma aqui que... Acho que é a Rainha de Sangue, eu não acredito. Eu estou muito curioso para ver essa aí jogando. Ah, eu vou só abrir. A Rainha de Sangue parece um negócio muito da hora. Deixa eu jogar. Aí, lembro que aqui tem o cavalinho. O cavalinho é o pior. Esses aqui são os mais básicos. Eu tenho que focar e matar o cara lá do fundo. Toma. O cara é resistente. Eu resisti aos dois. Beleza. Estocado de sacrifício. Vamos lançar. Abravar. Nesse daqui que está com... Ele está com o Revised. Não bate no outro. Caralho. Um tapa dele quase eu IPOL a bichinha aqui, velho. Qual que é essa transformação, minha filha? Silent Curse. Rouba um de HP por aliado. Ganha um de% de dano por aliado. Demônio que lit. Vamos ver isso aqui. Mas aí o foco está foda, né? Aí não pode. Ai, ai. Nossa, para pisotear eu tenho que ficar em primeira posição atrás. Nossa, aí é foda. Não tinha visto isso. Ah, dá um porradão aqui, eu acho, né? Ganhar assim, tirar estresse. Opa, esse aqui é para acertar o último? É porque eu ganhei o último. Acho que o alvo é aleatório. Nossa. Tá com certeza que vai sair antes. Vamos tirar o... Minha filha, como é que eu te transformo, velho? É isso que eu queria saber. Ok, descobri. O que você pode fazer aí? Harvest Reaper, Perforação de Armadura. É para a gente ter que acertar os três primeiros. Só que tem um Revive lá. Se o caso de acertar, você morre. Então dá um balanço da foice aqui. Puxa, ela se curou do nada? Indomável. Isso aqui dá, como é que dá? 2 a 4, 8 a 16, né? Esse aqui não dá dano nenhum. É, eu clico no outro carinha ali, mas não pega nele de jeito nenhum. É, os caras gostam de focar isso aqui, mano. Isso é louco. Bom, esse aqui eu avançaria duas posições. Esse aqui eu ativaria counter, né? Clear Guarding, Empurra 2. É, mas tem que jogar para aprender, né, velho? É que é bom demais. Eu ia começar o Tal Run hoje, mas... Não tem problema, ele vai conseguir dar ruim e eu começo de novo. É bom que eu já aprendo os personagens, como é que eles funcionam. Porque é muito a classe nova, então é normal ficar perdido. Isso aqui eu vou ganhar counter, né? Não ajuda muito isso aqui. Eu empurraria ela aqui, para ganhar counter. Acho que é melhor... Pera de posição 3, dá stun. Pera de posição 4, dá mais dano e armor piercing. Então, vai nesse aqui. Estão sendo rapidamente substituídos por ondas e placar de reforço. É que eu pudesse fazer ver, né? Isso aqui a gente já sabe o que já fez. Agora, tem o cara de revive ali ainda, né? Então... Vamos... Pera, proteja sua deusa. Força guarda do inimigo. Ué, como é que funciona isso? O cara fica marcado? Eu não entendi nada. O cara me protege. Isso é muito bom, velho. Eu vou para trás porque eu não quero usar o T-R. Dá para usar? Ué, só posso ir para frente? Que bosta. Ah, mas já saiu o negócio. Que bosta. Beleza. Quando ele me bate, aí... Tudo bem. Foda-se. Ah, que bosta. Teste quantos skills. Parecia ter potencial, mas é uma bosta. Tão de revive, hein? Eita porra Não dá tempo de destruir o negocio não, bicho Harvest Reaper O cara é inventado de revive lá, vambora Manda esse ai Vamos revive ai, mas tudo certo Muito bem Bury isso, você c****** Casual Não dá pra fazer nada de skill Poderia ativar o negócio de novo de revive que dá pra caralho Mais que as minhas outras skills Vou esse daqui Toma Preciso de mais skill pra esse troco pular pra trás Se eu ficar aqui eu vou tomar revive de novo Mas foda-se Vamo lá Ah saiu meu revive Pegou peste, sangramento Qual que está dando mais dano? Peste Então Só isso aí Depois eu vou passar a moça para trás Você não faz muita coisa na frente Além do revive Porque teria matado esse cara aqui agora Provavelmente O Abyss volta Mesmo os maiores dias Porque não tem mais dano Eu não sei por que não tem mais dano Eu vou passar um ponto de vitesse Na união Se você conseguir desabedas Um desabedas Se você conseguirá um desse grau Se você conseguirá um dobro Se você conseguirá uma dano É uma dano Uma dano Terra Ele é muito complicada de ativar Esse golpe violento aqui tem que estar em primeiro Continua a onça Destrua Eles todos O cara do Revive não está mais aí Não tem ninguém marcado Não sei o que dá de 5 a 9 de dano Nossa Parece que eu vou jogar pra frente então vamos jogar essa aqui O cara lá atrás Pegou peste e sangra vem de novo Boa Toca de poção com esse cara aqui pra ele poder usar a skill dele Ele morreu velho Caramba esse sangramento Acho que tinha acumulado O bicho vai explodir ali O cristalzinho Vai machucar A menos que eu acerte esse soco aqui O good soco serve primeiro Então é isso Vamos O grande é a arma que corta a sua própria Vai explodir esse bichinho aqui velho Ele tem 5 de vida Esse aqui dá 3 a 6 de dano 2 a 3 5 a 11 Parece que dá dano Ah eu dou Revive Bom Tenta acertar esse daqui velho Só para ele não explodir na gente Não quero morrer aqui É só não morrer minha filha Por que eu não consigo trocar com a ultima posição cara Só que você trocar para frente é uma bosta isso Ah É só eu vou ver A morte A lua Sua morte, inesperada, inesperada A galera vai começar a ficar louca aqui em Injury e despondência, sete o stage para heroism Ou coadência A frustração e a fúria são destrutivos e 100 canões Aí joga agora a daga aqui Nenhum deles ativou o revive então Joga de novo com ela aqui Eu queria muito que tivesse um negocinho aqui Não sei se tem algum lugar que eu não estou sabendo ver Para mostrar quem vai jogar em seguida Porque as vezes joga em posição e fala Puta esse cara ia jogar agora Eu acho que vai dar ruim Mas por enquanto dá para insistir um pouquinho Você está tomando 6 de dano, você está com 6 de vida Então siga por ele Uau, incrível Pauza para o descanso, puxa um zumbi Preguiçoso do carai Pauza para o descanso, puxa um zumbi 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 E agora o teste verdadeiro Pauza para o descanso, puxa um zumbi Segura agora por favor Pauza para o descanso Pauza para o descanso Pauza para o descanso Tola para o descanso A ignorância do inimigo E de você Pauza para o descanso Pauza para o descanso Pauza para o descanso Eu ainda posso ver os seus rios rios quando eles foram mortos, mas eu estava morto antes de me encontrar, e o ladrão estava no caminho. O save chegou a level 0 né meu querido? Explica os olhos vermelhos então né? Nossa por um negócio não da pra... pegar aqui. O boost é o único que eu não posso trocar por... ah não posso ir. É só o que eu precisava, pronto. Aí fecha esse daqui, aqui é a laje de tratamento né? Aumenta a chance de curar doenças extras. Ah vamos lá, porque eu preciso de tirar de uma galera aqui velho. Nossa eu não perdi o maior dinheiro velho. Nossa velho, aí eu não posso gastar aqui agora velho, tô fudido se eu gastar dinheiro. Não vou ter dinheiro pra fazer suprimento na próxima. Tem que só aceitar as peculiaridades ruins velho. Cada missão que você faz você ganha 4, não dá pra controlar esse dinheiro não velho. O cara já chega um bagulho ruim velho. 66, é esse caso de vocês está bem alto. Vou deixar vocês descansando um bom tempo aí, mas aí vocês não vão ganhar XP nunca né? Agora não sei se eu trato as peculiaridades, se eu boto os caras pra curar estresse... Não sei. Ai 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 ai... Atividade... Atividade é o que velho? O que é esse 2 que baca o nível né? Não, você tem o nível aqui. Ah, é o nível da arma e a armadura. Beastmaster... Falcoeira... Irmãs... Riftwatcher... Chance de habilidade de atordoamento... 15% de dano... No ataque quebra guarda... Saco de chimbras... Pra prostituta aqui... Resistência a peste, velocidade e demais danos... Isso aqui é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Bufão... Reduzir o dano de estresse... 25%... Se tocha de 75... Mais 15% de dano de estresse... Se tocha abaixo de 51... 20% de dano de... A habilidade de cura de estresse... Olha... Esse aqui velho... Seria maravilhoso de ir... Só pelo dinheiro velho... A gente precisa muito em ganhar dinheiro velho... É... Curta tem essa aqui... Mas... Só né... Ela tem 3 curtas... Parece que é pra falcoelha... Que eu não tenho... Irmãs... Também não tenho... Antiquara... Também não tenho... Daí tem as colmeias... Pra variar... Que é pro Beastmaster... Que eu também não tenho ainda... Inclusive... Não vi se liberou... Outro carinha aqui... Mercenário... Prostituta... Golem... Ocultista... É... O que que eu quero? Precisamos de uma antiquara? Então tem uma leve 1 aqui... Ela procura onde outros... Não irão... E... Ajuda a encontrar item... Deixa eu comentar... Dando... Acho que domingo é dia de férias... Ninguém quer nem ver live velho... Me manda um café... Oxe... Por que? Mais só fazer aí velho... Pólvora ofuscante... Acho que vou deixar o domingo de folga... Não... Sim... Também é dia das mães... Mas não é só dia das mães não... Todo domingo é assim... Domingo é muito parado velho... De verdade... Hum... Ela pulou para trás... Ganha esquiva velocidade... Peste... Vapores deteriorantes... Da peste... Tá... Ela vai para posição... 4 ou 3... Acho que as skills dela aqui já são muito boas já velho... As que a gente tem... Tá... Eu não tenho nada para antiquara aqui... Tem? Não... Só negócio de resistência do ordoamento... Tem alguma skin para ela? Nossa... Tem a skin da... Da doll do Bloodborne lá... Eu tinha colocado isso aqui... Mas não sabia para que classe que era... A doll do Bloodborne... Top... Tá... Então vamos mandar ela... Mas eu acho que não vou mandar ninguém para lugar nenhum aqui... De descanso velho... Porque... Diaz está muito curto velho... Estou com medo de ficar sem nada... Muita coisa que eu queria estar fazendo aqui... Mas... Não dá para a gente fazer muita economia... Se a gente mandar antiquara... Tipo... A gente precisa comprar quase nada... Porque meu amigo... Eu queria gastar o mínimo possível... Bom... Sei lá... Os Mateus estão zoados aqui... Eu vou tirar alguma coisa... Algum status do Mateus aqui... Tira esse aqui da pirofobia... Que é chato pra caralho... Porque... Afeta se ele estiver com tocha... A raiva pode deixar... Mal jogador frágil... Estou pensando em montar uma PT com algum dos level 3... Para a gente poder ir no lugar médio e ganhar mais dinheiro ainda... Eu acho que... Soler Ousado... Seria Soler Neymar? Demoni... Demoniomania... Acredito que está possuído por demônios... É... Eu realmente acho esse bicho muito bizarro... Então eu também acharia isso... Ok... Fire Bomb... Além de suas skills na verdade... Dark Sword... Tocha menos 5... Dá mais 5% de dano... A cada 10 de Darkness... Ok... Undying Raid... Corpo a Corpo... Fura Madura... Ação Livre... Sofre 4 de HP de dano... Sempre dá crítico... Quando estiver na Death Door... Ok... Ele está morrendo... Então... Holy Bastion... Invoca uma parede de ossos... Sofre 8 de HP... Fica imóvel... Guarda o grupo... Mais 3 de HP... Mais 1 de Bloqueio... 5% de Proteção... Enquanto estiver canalizando... Menos 40% de Attack Speed... Dano... 6 de Stress por Round... Uau... Esse jogo tem algum modo de cópia... Que nem o do Slay the Spire... Não sei... Acho que não... Deixa eu ver aqui na Steam... Acho bem difícil ter cópia... Do jeito que ele... É a jogabilidade dele... Não tem nada na oficina... Problema de cópia... Tá... Mas eu não sei se eu vou levar ele... Se eu fosse levar ele... Eu teria que levar ele com o Solar... Porque o Solar acende aqui as coisas... Com tocha... Ele tem coisa pra acender e tocha... E... O outro apagaria... A gente fica nesse... Acende e apaga... Acende e apaga... Aí daria certo... Porque... Mas esse aqui apaga muito mais rápido... Do que o outro acende... Menos 15... Detona todos os corpos... Oito de HP... De dano... Por corpo... Outros heróis... Estresse mais 5... Cara... Esse cara aqui vai ser útil de usar... Mas... É curioso... Tá... Deixa eu ver os outros aqui... Eu pulei aqui... Esse aqui eu já vi... Capoeira de escudo... Fire Bomb... É... Dá mais dano contra a preposição 1 e 2... Tá... A gente sofre 6 de HP... E é empurrado 1 pra trás... Esse aqui tira 15... A vida do Etonus Corp... Que a gente viu... Life Drain... Performa dura... Rouba vida... Rouba 2 pontos de HP... Por 3 batalhas... 3 batalhas ou 3 rounds? 30% de dano versus humanos... Esse aqui é bom... Esse aqui marca o alvo... No caso a gente... Cura 2 pontos de HP... Por 3 rounds... E a gente ganha 50%... De reflexão de dano... Esse é bom... Famoso... Parry this... Eu tiraria esse aqui... De explosão... E o resto eu deixo... Se eu for mandar ele... Mas eu não vou conseguir comprar nada... Porque ele é level 0 né... Ok... Tá... Deixa eu mandar alguém... Tratar mais alguma coisa aqui... Porque eu tô... Enrolando muito já né... É que é muita coisa pra acomodar aqui... Veio... A Megs tá com muita coisa negativa aqui... Eu vou tirar um... Dela... Veio... Tem muita coisa negativa... Perdi um de velocidade... Se a HP tiver abaixo de 50%... Hum... Hum... Nossa... 6.000... Tá mal caro o negócio... Velho... Acho que eu vou fazer um negócio aqui... Pra pegar mais... Não... Vai trocar... Isso... Esse aqui... Preciso de 8... Aí aqui eu deixo mais barato... Por que que... Por que que eu... Por que que eu... Por que que eu trataria... Uma doença... Uma peculiaridade positiva... Porque tipo... Reduz o custo da positiva também... Por que que eu trataria isso... Que a positiva é boa... Antiquária e Dungeon no escuro... E se eu colocar Antiquária... Numa Dungeon no escuro... Velho... E aí eu levo... O... O carinha aqui... O Dark Wraith... Pra a gente tentar fazer a Dungeon... A gente põe uma curta... Só pra... Não dar tão ruim... A gente põe ele... A Antiquária... No escuro... E... Acho que o Gol também não é afetado por... Deixa eu ver... O Profano... Maligno... Enfim... Acabei que eu enrolei aqui... Não tirei nada dela... Pera aí... Acho que vou pegar esse aqui... De reduzir o dano... De habilidade de corpo a corpo... Se bem que eu nem uso... A habilidade de corpo a corpo... Isso do joelho aqui... Não afeta em nada... Ah... As penalidades dela não é tão ruim... Como é que tá as suas... Vamos ver as suas... Perdeu dinheiro quando estiver apostando... Frágil... Vou tirar frágil... Foda... Tá... Agora sim... Vamos... A uma gameplay... Aí a gente ia... Esse aqui é bandido... Criaturas e bandidos... Que ameaçam o tráfico da vida... Da velha estrada... Embora assim... Tem que ser pras irmãs... Eu acho que eu vou nos armas mesmo... É curta... Então tá de boa... Deixa eu tirar essa galera aqui... Então você minha querida... Você pode ser posição 4 né... Vai lá... Doll... Vamos trazer esse carinha aqui... Ele é posição 1... Quem mais eu posso trazer... Que é bom contra... Ah... Esse aqui... Ele tem penalidade para luz alta... Então eu poderia trazer esse aqui também... Que daria bom... É... Eu tenho 2 danos... Só ia precisar trazer uma cura agora... Eu vou sair da caçadora... É você... Gibarde... Ou eu posso trazer a Mag... Não... A Mag tá... Não... A Mag tá disponível... Solaire? Então... Mas... Você precisa de uma cura né velho... A gente com a hora não cura ninguém... Ah não... Cura... Mas cura de 1 a 2 velho... Será que dá bom isso? Eu sou lele na posição... Ah... Pode ficar na posição 3... Party incompatível... Ah... Olha... O cara... O cara do bode foi além velho... O cara não só fez a classe do Dark Souls... Como o cara meteu a lore velho... É incompatível colocar um Guerreiro do Sol... Com um Dark Wraith no Dark Souls velho... Caramba... O cara foi longe velho... Isso... É fanboy... Fanboy detectado... Tô surpreso... Ai ai... Mano... Eu não sei quem eu mando velho... Socorro... Será que a gente manda um Maconheiro... Será que a gente manda um Maconheiro... Será que a gente manda um Maconheiro... Que a Maconheiro... Não vai ganhar stress aí... Ah... De novo... Não pode mandar esse cara aqui velho... Pô... Podia mostrar então quem tá bloqueado né velho... Já pra ficar arrastando e adivinhando... Eu nem tenho o que colocar... Só isso aqui de atordoamento... Tirar todas as Triguites... Ah... Olha aí... Tá uma mão na roda isso aqui hein... Não faz muito sentido tirar as que... As que é específicas de classe né... Mas beleza... Perdeu uma de velocidade... Vamos pegar esse aqui... Tá corpo a corpo... Resistência à doença... Resistência à sangramento... Resistência à estordoamento... Põe esse daqui... Põe esse daqui... Mais esquiva... Pode ser... Põe esquiva... Agora quem será meu último member nessa desgraça velho... Até agora eu não sei quem vou mandar velho... Podia mandar um Necromancer aqui né... Esse carinha aqui... Ele cura também... Cura bem mais até... Vamos mandar esse cara aqui velho... Gente boa ele... Pronto... Todo mundo feliz... Ninguém reclamando... Vamos ver o que eu posso mandar com ele aqui... A habilidade à distância... A habilidade à distância... Só habilidade à distância... Corpo a corpo... A distância... Tem uma distância... Mas a ideia é ficar no escurinho do cinema... É só acender a tocha quando estiver no último momento... Para acender a tocha... É isso... O que é isso aqui? Ganha imunidade à porta da morte... Pelo preço de sua sanidade... Olha só... Ok... Comidinha... Show... Posso ir só com isso... Para economizar... Comida e tocha... Antiguária me dá o resto... É possível... Eu preciso de dinheiro mano... Não posso ficar gastando... Quem se importa com sanidade? Eu que não... Só para falar que eu não vou levar outras coisas... Ao invés de levar dois de cada... Eu levo um de cada... Beleza... Um de cada... E é isso... Não me arrependo... Mais uma tocha só para... Duas tochinhas... Só para... Desespero... É isso... É a run econômica aqui... É isso que a gente vai... Vou gastar mais nada... Não adianta falar... Ah... Eu vou fazer grana depois disso... A minha intenção é guardar essa grana... O bagulho está louco aqui... A economia desse mundo horrível... Não é a melhor coisa do mundo... É isso... É isso... O que você pode fazer... Minha filha... Tem que segurar mais a peste Nada aí, lá no fundo Que beleza Esse aqui faz a pular um para trás né, a gente pode usar esse daqui então Aí esse daqui a gente usa nos dois ali de trás Caralho velho Que porra é essa mano Comprei seu e tenha um bom dia amiguinha Empalar, acerta todo mundo? Dois a quatro de dano, acerta tudo isso Nossa Caralho, você tem que ser muito bom para errar todo mundo Ok Finalmente vou conseguir usar um ataque né velho Paralho, desculpa casual Beleza, não vou conseguir curar com o cara que eu queria curar Morri Ai, deixa eu jogar Obrigado Não tem corpo para detonar, cura dois pontos Confidentes Confidentes Surges as the enemy crumbles Exeguado com impunidade. Lembre-se de que a overconfidence é um atalho e insidioso. Vamos lá, vai no escurinho do cinema. Quando chegar pertinho aqui do meio, a gente usa a tocha. Hacks laden com impunidade. Eu não vou inventar mais suprimentos. A natureza é uma vítima da corrupção. Não se formou com desintentidade. A natureza é uma vítima além de medida. A abertura é uma vítima da corrupção. A abertura é uma vítima da corrupção. Dá pra usar outra coisa que não seja uma pá aqui? Pra quebrar esse negócio? Ou seja, é obrigado a usar a força. Literalmente tem uma bola de fogo pra arremessar. Tinha que ser isso. Sem as ferramentas, você tem que refletir na corrupção. O pior é nem tomar o dano. O pior é esse estresse aí. Cova cavada com pressa. O que eu faço com a cova? Tocha na cova? Pá de novo? Não esquece. Tudo é pá. Só porque você não trouxe pá, tudo é pá. Não! Não! Esta expedição, pelo menos, promete sucesso. E, rapaz, o que é isso aqui? Vamos lá, que rapidão. Caixão parcialmente aberto. Qual é a da parada do caixão? Isso aqui é bom, hein, velho? 1250, ó. Chave, pera, deixa eu clicar aqui antes, claro, né? Trouxemos ela para isso. Esse item não tem efeito. Chave. Acho que é porque ele já está aberto, né? Trouxe uma tranca, eu não tenho mais chave, vamos embora. Eu odeio a surpresa do nosso surpresa. Nossa surpresa, nossa. Por que o nosso surpresa tem que mudar de posição em um deles não? Eu não entendo isso. Com o que eu bati ali, velho? Tem que trocar de posição aqui, velho. Tem que trocar de posição aqui, velho. Coloca essa vantagem. Se eu pudesse, sei lá, nem sei de dizer quantas eu faria, mas eu faria alguma provavelmente. Marca da morte? Ah, eu quero usar minha skill, velho. Agora. Tirou zero? Como é que uma skill tira zero, velho? Caramba. Ah, beleza. Compreensível, tem um monte de... A sua formação está rompida. Quando o dano chega a ser menor que zero, 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 ala, ala, infinito. É então. É bem por aí, mesmo. E como o necromâncio cai, uma esperança feita. Volte ao pão. Pra gente chegar a zero de vida usa mega cura, que mega cura? Meu death wish aqui, ele cura todo mundo, é, é, é a mega cura, é. A ideia é só que a gente vai ter que sobreviver ao combate aqui. Vamos tirar a peste aqui, tochinha, segue o jogo. Ah, velho. Ah, você tá brincando com eu. Hum, jogador, você não tem duas pás? Então eu vou te mandar todas as plantas deste mundo, jogador. Uau, incrível. Todas as plantas. Caralho, que ódio, mano. RNG é filho da puta, velho. Eu trouxe, pá, mas aí o RNG me jogou cinquenta plantas quando sempre aparece uma. Eu não tenho o que fazer, né, velho. Puto. Tô puto com o jogo. Porra, sempre aparece uma planta aí, Fred. Uma planta. Quantos apareceu aqui? Três. Eu nem cabe o lugar, velho. Vamos ver se precisar a cura suprema agora, hein. Olha lá, ó. Death Wish. Vai tirar tordoamento, não sei o que. Cura o grupo inteiro. E é isso, vamos lá. Espera, espera que cure o grupo inteiro, né. Nice. Mesmo que eu tivesse trago duas, foram três plantas. Sem falar, tem que estar em primeiro, né. Então, isso aqui. O cara fica agredindo os outros sozinho, velho, é louco. Como que eu tinha usado que tava dando... Revive, velho? É isso aqui, né? Green Reflection? Não, nice. É, então. Os caras usaram pai quebra, eu nunca vi isso. Estresse nas alturas. Eu não lembro que eu usei que deu o Revive para esse carinha aqui, velho. De verdade. Sem ideia, a luz aqui tá muito escuro já, né. A luz aqui tá muito escuro. Ai, ai. Boa, levamos o Moon embora. Ele tem que entrar na Marca da Morte. Ele tem que entrar na Marca da Morte quando chega a minha vez, né. Boa, dá pra ver. Tá bem. Empalar... Vou limpar mais um. Beto Sem esperança. Realmente ela precisa ser tirando o estresse, ela está aumentando o estresse. Pouco suprimento, eu tenho que se mapar menos. O que é isso aqui? Se cada céu... Realmente é bom isso aqui, hein? Aumenta a cura recebida. Achei equipado aqui por enquanto, foda-se. É... não tem negócio para tirar veneno. Então, segue o jogo aí. Amém, adoraria te tratar aí, mas eu não tenho com o que te tratar. Se você morrer de veneno aí, vai ser uma bosta. Acabou. Não tenho para pausar isso aqui. Vamos decolar com estresse nas alturas. Dois salas ainda, meu deus. Socorro. Ó, pa de novo. Esse aqui é a Dungeon da Pá, velho. Dungeon da Pá. Só pá que precisa. Esse aqui aposto que é Pá também, velha árvore, né? Velha árvore é Pá. Tem que ser Pá. Só pode ser Pá. Me diz que é Pá. Só para ter certeza que é Pá. É Pá, né? Antiveneno? Pior que eu não tenho. Só tenho ervas. Acabou o meu antiveneno. Abraço, vambora. Ok. Do nada ali. Tem uma pessoa. Com estresse nas alturas nós seguimos. Esse cachorro da raiva. Caralho, eu odeio essa merda. Então vamos procurar um mod que ajuda esse negócio de preso aqui, velho. Porque o deles não bagunça nada. É só nós, mano. Muito bom isso. Achei realmente incrível. Seja rápido. Ou expire. Seja rápido. Essa vida é bem baixa, velho. Mesmo com o negócio que eu estou de aumentar a vida. Se usar esse aqui eu vou perder coisa, então... Ahn... Ah, vamos lá. Perder 2 vidas para dar dano. Achei total. Vou ser marcado, mas abraço. Ok. Tá bom. Aceito a jogada. Ahn... Vem esse aqui. Esse cara que ele é muito bom curando quando ele está perto da porta da morte. Ele fica jogando 3 e ele joga bem para o segundo da equipe. Mas ele em si... Ele não se cura. Tem que ter alguém para segurar a vida dele. Nossa. Se não acerta nunca isso, né velho. Não vou marcar de novo não. Só passo o torneio. Não vou marcar de novo. É assim. É o que eu estou falando. É o que eu estou falando. Não vou marcar. Tem que balancear de alguma forma. Então ele cura muito bem os outros quando ele está morrendo. Mas ele não se cura. Porque senão, o 3 é extremamente roubado. Mas ele não se cura. Qualquer coisa que eu usar eu vou ficar na porta da morte Só para as turnas, só para entrar na porta da morte é isso que maneiro Abusivo, tamo bem pra caralho de estresse E fúria, mais destrutivo que 100 canons Qualquer habilidade que eu usar dele e frite eu perco 2 de vida Se eu perder 2 de vida eu entro na porta da morte Se eu entrar na porta da morte tomar um hit eu morro Então eu prefiro que o cara me deixe na porta da morte para usar a minha cura Do que usar uma skill que vai me deixar na porta da morte Então eu não, mas minha estresse já está estourada, não importa, relaxa Calma, tenha calma É, aplau, passa o turno Esse cara também pega estresse por qualquer coisa esse jogo É muito proposta Totalmente necessário Eu passei o turno, estresse automático Você vai ficar gritando a vontade, não passa ele Eu não vou deixar no porta da morte Eu quero mover ele, eu preciso atacar Agora a corrupção é uma batalha sem fim Mas uma que deve ser lutada Aí, aí Agora sim deu um dinheiro bom Brabo 16 mil E o rank econômico foi um sucesso Agora é só esquecer que essa galera existe Como que eu lucrei zero, eu ganhei 16 mil Eu gastei 3 Onde você lucra o zero Caraca, só julgamentos, nenhum elogio Foda Só aponta dedos Ainda mais com esses personagens mega B aqui que eu estou jogando Dona de estresse, não pode apostar, madrugador Caraca, só julgador